E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né, gente? Porque comigo tá como? Comigo tá tudo bem, né, gente? E pra quem não me canta, sou quem? Sou quem? Sou diamanta, gente. Diamanta, eu te calapalo. E bora pra mais um vídeo, gente? Bora, bora, né? Só deixa eu ajeitar a minha câmera aqui rapidinho. Deixa eu ver. É, agora sim. Tava muito alta, né? Bom, gente, como eu tava dizendo, e bora pra mais um vídeo, né? Bom, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre como conquistar o coração de uma mulher indígena. Ou de um índio, tá, gente? Eu já vi esse vídeo, não sei quantas vezes, muitas vezes, mas é bom atualizar vocês, né? Porque eu também recebo, nossa, pergunta direto, né? Pessoas perguntavam, ó, diamanta, me ajuda, né? Eu tô interessada numa mulher indígena, mas eu não sei o que fazer, sabe? Então, olha, gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. É, não é... Nossa, gente, mas antes de eu falar, olha só o jeito que eu tô hoje, eu tô suando. Tá muito quente, gente. Se eu soubesse como tá aqui, muito, muito, muito quente mesmo. Bom, vamos lá. Então, vamos voltar ao assunto mesmo que eu tava falando. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar, né, sobre esse assunto. Essa pergunta que vocês costumam fazer direto, diariamente, eu recebo essa pergunta. Muitos perguntam pra mim também, falou, diamanta, é, né, como eu faço pra conquistar seu coração? Falar, ó, gente, eu sou uma pessoa, né, que já sou casada, tenho uma pessoa do meu lado, né? Então, é, mas eu não sou uma pessoa fácil, tá, gente, de lidar. É, é, sou bem complicada. Quando eu era solteira, era uma pessoa muito complicada. É, eu só conseguia me envolver mesmo, assim, com a pessoa que eu, eu tinha que, assim, né, sentir alguma coisinha, né? Eu tinha que sentir algum sentimento pela pessoa, senão não rolava, não. Então, eu era bem enjoada. Bom, vamos lá, gente. É, vamos falar, né, de como conquistar a coragem de uma mulher indígena. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Não é só porque a gente é indígena que a gente não é ser humano, tá, gente? A gente é ser humano tanto quanto vocês, tá? Então, assim, é, não tem um jeito de conquistar o coração de uma mulher indígena, sabe? Você tem que ir fazer aos poucos, né? É, que nem eu falei, a gente é ser humano, a gente tem sentimento. Então, assim, não tem como eu falar pra você aqui, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque eu não sei, cada mulher gosta de ser conquistada de uma forma, né? Então, assim, não são todas iguais, né? Por exemplo, eu vou conquistar uma pessoa, aquela pessoa vai ser conquistada daquele jeito. Mas aí tem outro rapaz também, assim, que vai ser conquistado de um jeito, sabe, gente? Então, não é toda a mesma coisa, né? Cada um gosta disso, de aquilo. Então, eu não posso dizer pra vocês, ah, você é desse jeito que você vai conquistar. Não é assim, não é bem assim, gente. Desculpa, eu tô suando aqui, eu tô suando. Tá muito, muito quente mesmo. Então, assim, é a mesma coisa um homem também, tá, gente? É a mesma coisa. Acho que você tem que fazer, de alguma forma, que essa pessoa vai gostar de tudo. Não adianta você demonstrar se é uma coisa, depois, aos poucos, você demonstrar se é outra pessoa, né, gente? Tá bem, aliás, também não vale, né? Então, você, o mais importante, acredito, é você sentir amor pela pessoa, né? Você respeitar, você demonstrar que você respeita, que você quer ficar com a pessoa, sabe? Então, assim, não muda muita coisa, pras mulheres brancas e pras mulheres indígenas. A gente quer uma pessoa que nos faça feliz, que nos compreenda, que seja uma pessoa de confiança, que não faz bagunça, né? Eu não gosto de pessoa desse jeito, né? Quando eu falo bagunça, é tipo, uma pessoa que mexe com coisa errada, né, gente? Então, assim, eu gosto de uma pessoa que vai me ajudar, né? Que vai me somar, tá? Então, assim, não tem como dizer, não tem, assim, uma coisa certa, né, pra conquistar nós mulheres. Não falo somente da mulher indígena, as mulheres brancas também são assim, tá, gente? Então, assim, eu espero que vocês, antes de vocês a perguntar de novo, pensem um pouquinho, porque a gente é ser humano, tá, gente? A gente é ser humano como vocês, tá? A gente tem sentimento, né? Então, não tem como eu dizer, falar pra vocês, ai, vai isso, vai aquilo, que aquela pessoa vai se apaixonar. Aquela mulher indígena vai se apaixonar por você. Não é assim, gente, tá? Cada um tem um jeito, né, de como ser conquistado, tá bom, gente? Pois é que você me conquista de um jeito, você vai conquistar da minha irmã de um outro jeito, sabe? Então, assim, então é isso, tá, gente? Então, no vídeo de hoje eu queria, né, esclarecer um pouco sobre esse assunto pra vocês. É uma pergunta que eu recebo diariamente, tá bom, gente? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você sempre continue aqui comigo, me dando força, deixando bastante like, comentando e compartilhando, né, gente? Me ajude a compartilhar, que muitas pessoas, né, possam continuar vindo aqui e se inscrever pra nossa família que continua no canal, tá bom, gente? E é isso, eu vou ficando por aqui, tá bom, gente? Tchau, eu tô suando, gente.